Um por todos e todos por um. Esta frase foi o alicerce da criação da Tokyo Manji, ou Toman como é conhecida por todos. Esta frase foi dita por Baji no momento em que ele decide contar a todos a ideia de criar a gank. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao reino dos mangás e eu sou o Renan. Hoje a gente vai trazer aqui mais conteúdo extra, vamos falar todos os membros que passaram em algum momento determinado pela Toman. Só que antes da gente começar, se você é novo aqui no canal, já chega junto, se inscreve, deixe seu like, comente, compartilha e se você também quiser usar os nossos emojis e ajudar um pouco mais o canal, considere-se tornar-se um membro. Vamos para a vinheta que daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês todos os membros que passaram pela Tokyo Manji. A Toman foi criada por seis amigos, sendo eles o primeiro, Mike, como vocês podem estar vendo aí nas imagens. O Mike vai ser o líder, vai ser a pessoa mais forte dentro da gangue e também é o presidente, líder e presidente. Ao seu lado, para acompanhar ele na jornada, nós temos o Dorakin, ou Draken. Ele é esse rapaz alto, esguio e também muito poderoso que vai agir como o vice-líder, vice-presidente da gangue. Continuando entre os membros fundadores, nós temos aquele que deu a ideia da criação da Toman para enfrentar a nona geração da Valhalla. Para enfrentar a nona geração da Black Dragons, ele é o Badi, Badi Koon. Ele vai ser também responsável pela unidade de ataque no começo da gangue e posteriormente, quando a Toman começa a crescer, ele vai ser o capitão da primeira divisão. Eles têm um final que vocês sabem, né, eu vou ser obrigado a dar um spoiler agora, o final dele é trágico. Mas ele foi muito importante dentro da Toman e para a história de Tokyo Revengers. Ao lado dele, dentro da unidade de ataque, nós temos o Kazutora Hanimiya, também um dos membros fundadores. Foi ele, inclusive, que se envolveu com uma treta com a Black Dragons e também foi todo esse motivo da criação inicial da Toman. Ele também vai ter um final trágico dessa vez, não chega a morrer, mas ele vai ter que encarar aí a cadeia por causa dos atos que ele vai ter e ele vai realizar. Ao lado deles, nós temos ainda mais dois membros fundadores da Toman. Entre eles, né, os finais são o Michi Suya, que vocês sabem, né, é um rapaz também de estatura mediana, cabelos roxos e responsável pela criação dos uniformes da gangue. Ele também é um personagem bem forte, não chega no mesmo nível do Draken e do Mike, mas é um personagem muito importante e é o líder da segunda divisão. Além de ser o líder da segunda divisão, posteriormente, quando a Toman foi criada, ele era responsável pela guarda de elite da gangue. E pra gente fechar os seis membros fundadores, nós temos o Patin, que é o cara, é o cara, sim. Ele é um cara que se envolve também em muita polêmica, principalmente porque ele é conhecido por não ser muito inteligente. Digamos que ele é um dos músculos dentro da Toman. E ele é responsável por ser o porta-bandeiras da gangue, principalmente aí no começo. Posteriormente, ele vai ser elencado a capitão da terceira divisão. Sendo assim, a gente já apresentou aqui os seis membros fundadores da gangue e também os três líderes das primeiras três divisões da Toman. Posteriormente, a Toman foi evoluindo e a gente viu o desenvolvimento de outras divisões. Mas antes da gente entrar nas outras divisões, vamos tentar seguir uma ordem aqui. Dentro da primeira divisão, a gente sabe que a gente tinha o líder, o Baji. Só que no decorrer da história, a gente sabe o que vai acontecer com o Baji e nós teremos um novo líder da primeira divisão. E esse novo membro vai ser o Takemichi Hanagaki, que a gente sabe que é o nosso protagonista de Tokyo Revengers. Assumindo a vice-liderança da primeira divisão, tanto na época do Baji, quanto na época do Takemichi, nós vamos ter o Shifuio Matsuno, que também é um rapaz de estatura mediana, cerca de 1,65m, 1,70m. E também muito forte. Não chega no mesmo nível dos peixes grandes, mas é um cara também muito resistente, que está sempre envolvido nas atividades da Toman, principalmente para fazer sempre o melhor pela gangue. Dentro da primeira divisão, a gente também vai ter aí, posteriormente, a entrada do Inui. O Inui, a gente sabe, ele partiu primeiro lá da Black Dragon, até chegar dentro da Toman, onde ele se encaixava até o término da gangue. Dentro da primeira divisão ainda, a gente tem um dos amigos de infância do Takemichi, que é o Atsushi, Sandu, nós também temos o Kazuhi e Yanagishi, temos o Takuya Yamamoto e o seu outro amigo, o Makoto Tsuruzuki. Esses aí são os amigos de infância do Takemichi, que irão fazer parte da Toman dentro da primeira divisão. Eles aí não são tão fortes, mas são personagens muito importantes para a vida do Takemichi. Dentro agora da segunda divisão, a gente tem o líder, que a gente já comentou anteriormente, que é o Mitsuya, e nós conhecemos, enfim, o seu vice-capitão. Esse vice-capitão vai ter uma importância tremenda dentro de um dos arcos atuais. Dentre um dos arcos do meio de Tokyo Revengers, que foi o arco contra Black Dragons, nós estamos falando de Hakai Shiba. Ele é o irmão mais novo do líder da Black Dragons, da décima geração, e ao mesmo tempo ele é vice-capitão da segunda divisão. Ele é considerado o melhor amigo do Mitsuya, sendo os dois Unha e Carne. Aí nós chegamos na terceira divisão, onde a gente já falou que o líder era o Patin. E como seu vice-líder, a gente tinha o Peiyan, que é Unha e Carne também com ele, mais uma e dupla inseparável de Tokyo Revengers. O Peiyan tem um temperamento bem estressadinho, e ele acaba se envolvendo também em confusões. Inclusive, ele é um dos primeiros a encrencar com o Takemichi lá no começo da obra. Só que a terceira divisão a gente sabe que passou por algumas mudanças. Entre elas, quando o Patin foi preso, foi a entrada de um novo líder na terceira divisão, chamado Kizaki Teta. É, sim, vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, está aqui no card um vídeo falando tudo sobre o Kizaki, tudo que esse demônio fez dentro de Tokyo Revengers, sendo uma das atitudes dele assumir o lugar de terceiro capitão da terceira divisão da Tomã. Esse cara, ao seu lado, era o Rama. Ele vai estar do seu lado em um determinado momento, mas, em outro, ele também vai ser um líder de divisão, pois ele vai ser o líder da sexta divisão da Tomã, que existiu por um breve período de tempo. A gente sabe que o Rama também é responsável por ser um dos grandes vilões da série, né? Porque ele fez parte da gangue Valhalla, ele fez parte da gangue Moebius, e também depois fez parte de outras tretas que a gente viu por aí. Passando aí, a gente tem outros personagens, né? A gente tem a quarta divisão. A quarta divisão, ela vai ser formada por uma liderança de dois irmãos, que são quase gêmeos, tendo uma pequena diferença entre eles. Os dois são chamados de Smiley e Angry, justamente porque um vive sorrindo, enquanto o outro vive com uma cara de putaço. O líder da divisão é o Nahoya Kawata, é o irmão mais velho e o líder, enquanto o vice-capitão vai ser o Souta Kawata, que apesar de ser mais novo, ele tem dentro de si um poder que vai rivalizar com os mais fortes de Talk Revengers. Quando ele chora, sai da frente, que esse irmão, o Souta Kawata, de cabelo azul, também é chamado de o poderoso Ogro Azul, que também estraçalha todos seus adversários pela frente. Passando para a quinta divisão, pessoal, nós temos aqui um dos membros mais polêmicos, digamos assim, porque ele teve muita coisa envolvida, principalmente porque ele era um personagem que se dizia responsável por uma divisão que estava em cargo de descobrir traidores e espiões. E no fim, como a gente vai dizer aqui, é um spoiler, então você tem três segundos para não ouvir um, dois, três. Ele também era um traidor, e mesmo ele estando numa divisão responsável por achar traidores, ele se revelou um. Estamos falando de Yasuhiro Muto, ele vai trair a Tomã e fazer parte da Tenjiku em um dos arcos recentes. Como seu vice-capitão, a gente tem o Haruishu Sanzu, outro personagem que está sendo bem relevante nos arcos atuais, por ele ser o vice-capitão da quinta divisão e ser um dos membros mais fiéis ao Mike. Tanto que com o término da Tomã, a gente vai ver o Sanzu acompanhando o Mike, sendo um dos únicos remanescentes, pouquíssimos remanescentes da Tomã, que irão fazer parte da nova gangue do Mike, que é a Khan Tomang, em um dos futuros da Bontem, um membro da primeira divisão, que era o Kokonoi, o famoso Coco. Ele era responsável pelas finanças da maioria das gangues que ele passou. Só que ele teve também um período bem curtinho dentro da Tomã, onde ele estaria respondendo as ordens do Takemichi na sua primeira divisão, mas é outro membro que não vai ficar muito tempo dentro da gangue. A gente tem também aqui um membro que vale a pena a gente citar, que fez parte lá no começo da Tomã, era um cara responsável por arrumar alguns problemas, inclusive para a gangue, e ele vai ser também um dos responsáveis por criar bastante bagunça lá no primeiro arco do mangá. Eu estou falando dele, do Kionasa. Sim, o Kionasa vai dar dor de cabeça para a galera, vai dar problema, e também vai ser um adversário do Takemichi, um dos primeiros que o Takemichi vai ter a honra de derrotar sozinho. Sim, pessoal, esses foram os principais membros da Tomã, aqueles que tiveram alguma relevância e foram citados. Claro, a Tomã evoluiu, cresceu, teve mais de 100 membros durante o seu período de existência, mas muitos eram coadjuvantes. todos que tiveram algum tipo de relevância, a gente trouxe para contar aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de conteúdo de Talk Revengers, que quanto mais vocês pedirem, mais vídeos nós traremos. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.